E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os novos itens grátis liberados no Fortnite Battle Royale Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E hoje pela manhã o Fortnite atualizou e junto com essa atualização foram vazadas Vários itens de graça que vão chegar em breve no Fortnite Battle Royale Bom, mas antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like Também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações Para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal Isso é apenas uma recomendação para o YouTube notificar vocês quando saírem vídeos novos aqui no canal São vídeos todos os dias aqui no canal Então se você puder se inscrever aqui no canal e me ajudar a chegar na meta dos 250 mil inscritos Eu vou ficar muito feliz, então se você não está inscrito ainda aqui no canal já se inscreva E agora eu vou te fazer uma pergunta, você está afim de ganhar um item absolutamente de graça no Fortnite? Se a sua resposta foi sim, quero que todos saibam que estou presenteando inscritos Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis Agora se você quiser ter a chance de receber um presente absolutamente de graça de mim Tudo o que você precisa fazer é ir nos comentários e deixar o seu nick da Epic Qual plataforma você joga e qual item da loja de itens você quer ganhar de presente Eu estou enviando diversos Travis Scott absolutamente de graça para os inscritos aqui do canal E vai correndo agora lá na loja de itens e apoia a tag GG Alistar Underline YT A tag de apoiador que realmente de verdade dá presente para os inscritos E lembrando que a cada 14 dias o código inspira Então certifique-se que você está me apoiando lá na loja de itens E se você estiver me apoiando, me manda uma foto lá no meu Instagram Para você ter mais chances de ganhar um presente absolutamente de graça de mim O link do meu Instagram está aí na descrição e na tela GG Alistar.Oficial, me segue por lá E também estou enviando presentes absolutamente de graça lá no meu canal secundário Se você não está inscrito por lá, se inscreva O link está aí na descrição E se esse vídeo pegar 10 mil likes No próximo vídeo eu vou estar dando dois presentes absolutamente de graça Para dois inscritos aqui no canal diferentes Então por favor já deixa o like aí nesse vídeo E bora tentar pegar 10 mil likes Vai lá na loja de itens e apoia E já deixa nos comentários Eu uso o código Coloque o código GG Alistar Underline YT Que eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho E bom, agora sim Vamos para o vídeo Vamos lá então rapaziada Começou mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte galera Hoje pela manhã o Fortnite atualizou E junto com a atualização a gente recebeu um modo de jogo Por tempo limitado chamada Festa Royale E nesse modo de jogo a gente pode jogar em esquadrão com seus amigos E além desse modo de jogo foram vazados vários itens de festa Que vão chegar no jogo E um item específico vai ser dado absolutamente de graça Entre hoje e os próximos dias que esse modo de jogo vai ficar dentro do Fortnite E eu não vou enrolar muito Já quero falar com vocês a respeito desse modo de jogo Dentro desse modo de jogo a gente pode encontrar algumas coisas Por exemplo uma balada que está acontecendo por lá E máquinas de trocas de skins Exatamente galera Uma máquina que troca de skins Ela se parece muito com as máquinas que a gente encontra na agência E nesses novos locais adicionados nessa temporada no Battle Royale E a gente consegue escolher a nossa skin lá dentro mano Muito da hora E lá dentro a gente consegue escolher a skin que a gente quiser Que a gente tem comprado no nosso inventário De passas de batalha e etc Qualquer skin mesmo E também a gente consegue mudar mochilas Danças E qualquer outro tipo de acessório E bom, como eu ia dizendo Dentro desse modo de jogo Festa Royale A gente consegue encontrar uma balada lá dentro Onde tem uma skin que a gente nunca viu no Fortnite dançando Como forma de holograma Então pode ser que em breve no Fortnite A gente receba esse skin E além disso foram vazadas várias skins de festa E eu vou mostrar para vocês agora Algumas dessas skins de festas vazadas A primeira skin vazada se chama Envision Que é essa skin que vocês estão vendo A segunda skin de festa vazada feminina também se chama Nigtleaf E a terceira skin vazada que combina bastante com essas skins Se chama Hitman Que já foi vazada há muito tempo no jogo E além disso foram vazados outros itens Por exemplo, essa picareta que faz parte desse conjunto E essa outra picareta de plasma Que já vai fazer um ano que está dentro dos arquivos do jogo E bom, a gente pode estar recebendo em breve no Fortnite Essa Zadelta barra mochila Absolutamente de graça Por que eu falei Zadelta barra mochila? Porque essa Zadelta barra mochila é muito parecida com as duas coisas Então pode ser que isso seja uma Zadelta ou uma mochila Isso porque é asas de borboleta isso Então muitos estão dizendo que isso vai ser uma Zadelta Porém, eu acho que vai ser uma mochila E bom, deixem nos comentários o que vocês acham que isso daí vai ser Mochila ou Zadelta? Bom, porém graças a Deus isso nos arquivos do jogo Consta como um item absolutamente de graça E o nome disso se chama Nell Wiggins E vai ser dado absolutamente de graça entre hoje e os próximos dias Que esse modo de jogo por tempo limitado Festa Royale vai estar dentro do Fortnite E bom rapaziada, recentemente foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Esse spray que vai ser dado absolutamente de graça Eu já fiz um vídeo mostrando ele Então é só você clicar nesse card que está aparecendo na tela Que você vai poder assistir esse vídeo E o nome desse item se chama Lanterna E ele é um spray que vai ser dado absolutamente de graça Em breve no Fortnite E bom, além dessas skins e itens de graça Foram vazados vários outros itens Cara, eu posso ficar aqui o dia todo mostrando pra vocês Não, não vou exagerar né mano Mas foram vazados, sério Vários itens que vão vir em breve pro jogo Pro vídeo não ter duas horas Eu vou citar apenas o nome de algumas skins que foram vazadas O nome da primeira skin se chama Gold Que é essa skin muito da hora A segunda se chama Goof A terceira Hugo Que é a versão masculina da Gold A quarta skin se chama Sig A quinta skin se chama Yellow Jacker Que vai fazer parte de um pacote Que vai chegar na loja do jogo E a quinta e última skin vazada nessa atualização Se chama Wild Gooner E bom rapaziada, algumas picaretas foram vazadas E algumas delas são picaretas duplas A primeira picareta que eu quero mostrar pra vocês É essa picareta muito inspirada na picareta do Kratos do God of War Exatamente rapaziada Quem jogou God of War Deixa o like no vídeo e deixa nos comentários mano Porque vocês vão se lembrar muito dessa picareta Essa picareta é muito parecida mano E o nome dela se chama Agile Edig Bom, não sei pronunciar direito Mas é isso aí mano Muito da hora essa picareta Muito parecida com as lâminas do Kratos A segunda picareta se chama Double Gold Que é esses dois tacos de ouro muito da hora A terceira picareta vai fazer parte da skin da Yellow Jacker O nome da picareta se chama Venom Blade Outra picareta vazada se chama Vold Buttons E diversas outras picaretas foram vazadas E eu vou colocar na tela uma por uma aí para vocês Tchau, 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 tchau E bom, além disso tudo foram vazadas Diversas mochilas E eu vou colocar uma por uma na tela para vocês verem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Bom, essas foram todas as mochilas E agora eu vou mostrar para vocês E agora eu vou mostrar para vocês os novos emotes vazados Foram vazados diversos emotes de 200 V-Bucks E alguns emotes raros E alguns emotes épicos E eu vou mostrar a imagem deles para vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E bom, rapaziada Recentemente foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Um novo estilo absolutamente de graça Da skin do Pili de Terno Exatamente, rapaziada A gente vai estar recebendo esse estilo Espectro da skin do Pili Então pelo que parece ele vai conseguir virar um agente E vai escolher o time Espectro E a gente vai estar recebendo esse estilo Absolutamente de graça do Pili Então em breve a gente vai estar recebendo Esses três itens absolutamente de graça O estilo Espectro da skin do Pili Essa asa delta barra mochila de borboleta E também esse spray absolutamente de graça da Lanterna E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu o vídeo até aqui Deixa o like, não se inscreve E até o próximo vídeo aqui do canal Fui!